Olá pessoal, eu sou o Marcelo Santos e hoje trago uma ferramenta de inteligência artificial gratuita que vai te ajudar por demais. Ela é um verdadeiro canivete suíço com muitas funções dentro da plataforma. Tem funções como expansão de imagem, criação de vídeos, criação de imagens, um pisqueio de imagens, apagar e substituir e muitas outras funções. Você vai gostar muito com toda certeza. Então, se este vídeo estiver ajudando você de qualquer maneira, já se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Bom, então chega de delongas, vamos ao vídeo. Bom pessoal, vamos então continuar o nosso vídeo. Hoje eu quero passar para vocês mais uma ferramenta de inteligência artificial que com certeza vai fazer uma grande diferença nas suas ferramentas para a criação dos seus projetos. É essa ferramenta aqui galera, ela tem muitas opções para trabalhar aqui dentro da plataforma para fazer muita coisa legal aqui com essa inteligência artificial. Então aqui galera, a gente tem, ó, generalização de esboço, gerador de imagem de IA, fusão criativa, variação de imagem, foto para esboço, temos aqui difusão de fundo, supermodelo de IA, efeitos de texto, gerador de retratos com IA, muita coisa legal mesmo galera, como vocês estão vendo. Aqui embaixo nós temos a parte de edição de imagem, ó, ampliador HD, apagar e substituir, pintura expansiva, expandir as imagens, né, bem interessante também essa ferramenta aqui, removedor de fundo, reacender, né, recolorir as imagens, temos aqui a opção de vídeo, ó, imagem para vídeo, também temos aqui texto para vídeo. Então aqui galera, são muitas ferramentas, tá, e além da plataforma disponibilizar as ferramentas para nós aqui nessa parte, ela também tem aqui no lado esquerdo, todas separadas por categorias. Então aqui você pode dar uma explorada mais a fundo depois na ferramenta. Nós vamos utilizar aqui algumas funções para a gente ver aí como a ferramenta se comporta. Vou começar aqui galera, então, pela renderização de esboço, tá, achei bem legal aqui essa ferramenta, tem muita coisa bacana aqui que a galera renderizou, tá, vamos abrir aqui para nós ver, olhem só galera, quanta coisa bacana, muito legal mesmo, vamos dar uma conferida aqui, ver essa aqui, olhem só galera, como a imagem era e como a imagem ficou, muito legal, hein, ver a próxima, aqui também ficou bem legal, antes, depois, muito bacana essas ferramentas mesmo, viu, ver aqui a próxima, olhem só galera, com certeza a galera aí que curte, né, essa parte aqui de esboço para imagem, né, uma ferramenta que pode auxiliar a gente. Então aqui galera, para a gente fazer uma renderização de esboço para imagem, basta a gente fazer o upload de nossa imagem aqui, para dentro da plataforma, pegar aqui uma das minhas imagens, pegar aqui essa imagem aqui, por exemplo, fazendo o upload aqui para dentro da plataforma. Agora aqui galera, a gente pode adicionar um pronto, caso a gente queira, temos aqui, ó, estilo, olha só que legal isso aqui, ó, temos aqui estilo realista, natural, fotográfico, comercial, fantasia, então aqui são vários estilos, ó, que são científicas, pode aqui ver como você quer que a sua imagem fique, né. Então, eu vou aqui, deixar aqui em realista mesmo, aqui em cena galera, a gente também pode escolher, ó, analisar, escolher outra cena aqui, ó, caso aqui eu vou deixar em arquitetura, aqui em modo, vou manter aqui em conceito de precisão, referência, e vou clicar aqui para gerar, a ferramenta vai me trazer aqui o resultado, tá galera, é só aguardar, a ferramenta vai me entregar o resultado bem rápido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, vocês podem me perguntar aqui nos comentários, que assim que possível eu vou responder vocês. olhem só galera, como ficou a imagem, muito legal, hein, legal mesmo. Então, a gente tem aqui a opção para ver o antes e o depois, olhem só, muito bacana mesmo, ó, deslizante, ó, muito legal, de um esboço para uma imagem que ficou muito boa, realmente a ferramenta é bem eficiente. Agora galera, vamos utilizar outra ferramenta aqui da plataforma, tá, vou voltar aqui em início, e vou clicar aqui em gerador de imagem IA. aqui nós temos as opções para criar imagens, galera, ó, que legal isso aqui. Ó, aqui são imagens que a galera criou, ó, podem ver, tem umas imagens bem interessantes também. O link dessa plataforma de inteligência artificial vai estar na descrição para vocês, pessoal. Então, eu vou adicionar aqui na minha caixinha, prompt aqui, para ferramentas executar para mim, uma mulher andando na rua em um dia frio. Colar aqui o meu prompt, vou escolher aqui o estilo, eu vou agora colocar cinematográfico, galera. Aqui na cena, eu não vou mexer, e aqui em visualizar, vou escolher a opção aqui, ó, dente de ângulo largo. Eu vou clicar aqui para gerar. A ferramenta vai me trazer o resultado, galera, é só a gente aguardar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me perguntarem aqui nos comentários, que assim que possível, eu vou responder vocês. E aqui está, galera, mais uma imagem bem interessante, ó. O meu prompt aqui foi seguido, conforme eu pedi. Aqui está o meu prompt, ó. Uma mulher andando na rua em um dia frio. Ficou bem legal aqui, a imagem que a ferramenta me trouxe, ó. Gostei bastante aqui do resultado. Ficou bem bacana mesmo. Para a gente fazer o download da imagem, basta clicar aqui nessa setinha, ó. Vamos baixar ela aqui, 512, 512. E aqui está a imagem no meu computador, pronta para ser utilizada em algum projeto. Muito legal mesmo, galera. Gostei bastante aqui do resultado da ferramenta. Aqui a ferramenta me trouxe três opções de imagem, galera. Muito legal. Então aqui, ó, a gente tem a opção de editar, ó. Imagem para vídeo, removedor de fundo, render, fusão criativa, imagem, fusão de fundo, tirador de retratos com IA. E também temos aqui edição de imagem, apagar e substituir, pintura expansiva, enfim. São várias ferramentas aqui que a gente pode utilizar já na própria imagem que a gente acabou de criar. Vamos agora então, galera, utilizar outra função aqui da plataforma. Voltar aqui na página inicial e vou escolher outra ferramenta. Vou agora escolher aqui essa parte aqui da ferramenta, ó. Pintura expansiva para expandir a imagem. Vamos ver aí como a ferramenta se comporta com essa opção aqui. Aqui são imagens que a galera expandiu, ó. A gente pode fazer o upload da nossa imagem que vai dentro da plataforma. Então eu vou fazer o upload aqui com a imagem, pegar essa imagem aqui, por exemplo. E vamos fazer o upload. Agora aqui é bem fácil, tá, galera? Vamos expandir, deixa eu ver... 16 por 9. Vamos ver como ela vai fazer aqui a imagem 16 por 9 para a gente. E vou clicar aqui em gerar. Vamos aguardar a ferramenta executar o trabalho dela. Ok, dúvidas que vocês tiverem, pessoal, vocês podem me perguntar aqui nos comentários, que assim que possível, eu vou responder vocês. E aqui está, pessoal. 13 imagens. Muito legal que ficou, ó. A ferramenta realmente expandiu a imagem para a gente, mantendo ela aqui em 16 por 9 agora, ó. Vou abrir aqui para a gente ver. Está o antes. E aqui o depois, ó. Com certeza é mais uma ferramenta que pode auxiliar a gente, hein, galera? Muito legal. As imagens do Bing, por exemplo, se você só cria imagens nesse formato aqui, quadrado, né? A gente pode fazer aqui o upload delas aqui para dentro da plataforma e fazer a expansão delas aqui para 16 por 9 mesmo, ó. Com certeza a gente consegue, daí, aplicar em algum projeto com bem mais facilidade, né, galera? Então, com certeza, é mais uma ferramenta válida aqui para a gente utilizar no nosso dia a dia. Então, aqui ficou bem legal mesmo as imagens, ó, como vocês estão vendo. Muito boa mesmo. Tem bastante aqui do resultado. Então, voltando aqui na página inicial da ferramenta mais uma vez. Aqui nós temos a opção de variação de imagem. Temos aqui também foto para esboço, ó. No caso aqui é o contrário dessa primeira opção, né? Que é esboço para imagem, né? E aqui é imagem para esboço, ó. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.